Música Fala pessoal do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave e hoje eu vou estar trazendo para vocês um guia de como pegar o troféu rolando com tudo. Esse troféu consiste em você matar 5 inimigos de uma só vez usando um surto de força irrefreável, vulgo conhecido como Encontrão. Para usar o Encontrão você tem que pegar o núcleo marcial e desbloquear a habilidade. Ela é a primeira da direita e você tem que desbloquear o primeiro nível, o segundo nível dela você consegue fazer. Na missão 4 tem um lugar, logo na segunda vez que você encontra o Senhor da Guerra, que tem 5 robôs. Eles vêm e ficam parados exatamente no mesmo lugar. 5 ou 6 robôs, eu lembro exatamente agora. E é o lugar perfeito para você fazer, porque todos estão juntos no mesmo lugar. Então é só você usar o poder que você vai pegar, provavelmente. Eu fui a primeira vez, quase consegui, mas morri antes de conseguir usar o Encontrão. Mas não tem problema se você morrer, porque tem um checkpoint logo em seguida e você volta assim, pertinho do lugar. O lugar em questão é ali perto daquela cabana ali no meio. Vocês vão ver que tem um monte de robô, os dois agrupadinhos, e eles ficam todos parados juntos. Eu cheguei perto, só que uma granada estourou, né? Aí não deu para usar o Encontrão. Eu usei o Encontrão, mas matou só dois, então não deu para matar todos. Mas aí eu já voltei logo em seguida, perto do lugar. Já corri para lá de novo. E fiz numa boa. Aconselho vocês, tenta ativar e erra mesmo. Se não der na primeira, tenta na segunda, na terceira, na quarta. Mas não tem como eu não conseguir nessa parte. É impossível eu não conseguir. Aconselho eu ir para o lado direito, que foi uma coisa que eu fiz errada a primeira vez. Eu fui para o lado esquerdo. E aí você pega eles, os Encontrão, pronto. Matou todo mundo. E o troféu aparece. É simples, galera. Não tem como errar mesmo. E tá aí o troféu. Qualquer dúvida é só me perguntar, hein? Valeu e falou, galera. Até a próxima.